O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente triste e extremamente delicado. Estou aqui com o soldado Helena e junto com o soldado Araújo atenderam a sua ocorrência de um homicídio, né, soldado Helena homicídio, mas é uma situação mais complicada, porque na realidade nós estamos falando de irmão que acabou matando o irmão. Onde que aconteceu esse incidente? Exatamente. A partir do atendimento do telefone 90, o Cade despachou através do rádio, né, para chegarmos até o local, lá no Jardim Primavera, onde dois irmãos haviam brigado e infelizmente um acabou desferindo uma facada no tórax do lado direito, né, do outro irmão. Então no local deparamos logo com o autor e o seu irmão, que é a vítima, já estava ao solo. Fomos, exatamente, chamamos o SAMU, né, a vítima foi socorrida de pronto, foi levada ao PS municipal e devido ao seu estado grave, né, esperamos o desfecho da ocorrência e, no caso, levamos o autor à delegacia de plantão. Lá ele foi detido e depois, né, ao contato ao PS, verificamos que a vítima infelizmente entrou em óbito, então o autor vai ser indiciado aí por homicídio, né. Tá certo, eu conversei com ele. Todo dia ele ia lá em casa, no meu quarto, chegar e batendo em mim, me empurrando eu. É mesmo? Todo dia. Aí um dia o saco da paciência esgotou, ele chegou em mim, meio fazendo um cigarro, com o fumo assim, não, ali, ó, ele chegou e me mandou uma na minha orelha, e eu com o fumo na mão, mandei no chubaco dele, ele saiu doido. E ele é mais velho que o senhor ou mais novo? É o caçula. E por que que ele agride o senhor? Não era a primeira vez, não, direto ele faz esse problema comigo. Por que que ele faz isso? Porque ele não sabe nada, ele é um safado, não vale nada. Ele é um, eu tenho um punhado de filhos, nem um mora com ele. Vai lá em casa pedir as coisas pra comer, as coisas outras, e eu pego e dou de bom coração. Pros filhos dele? Pros filhos dele. Aí a mulher dele, tudo, vai lá, e ir direto. Ele não, ele chega lá, dá o fumo aí, dá o cigarro, dá isso, daquele outro, toca. Aí chegou, eu cheguei, quando não tem um goró, ele chegou batendo em mim. Quem apanha um dia tem que ficar nervoso, né? O senhor bebeu hoje? Não. O senhor não bebe? Eu bebo todo dia. Mas hoje não? Hoje não, o palhaço veio fazer palhaçada, todo dia apanhando, quem é obrigado a apanhar todo dia? Aí o senhor usou a faca? Eu tava cortando o fumo com a faca, ele chegou e bateu na minha orelha, que é assim, eu mandei de baixo pra cima, pra ele assustar, mas ele não aguentou. O senhor tá arrependido? Não, ele não presta. Não prestava, agora piorou, agora não presta mesmo. Os irmãos, tudo é bom, tudo, só ele que não valeu nada, só me fez sofrer na vida inteira. A casa tá lá, meu pai, minha mãe faleceu, eu que cuido de tudo, e fico correndo pra ir pra cá. E ele não, ele só fica lá, não comprar uma mistura, não comprar nada, não pagar uma água, não energia, nada. Sujar a cozinha, tudo, e eu que lavava, sou obrigado a lavar tudo e pôr em cima da pia, certinho. No outro dia, os colegas dele, vai na garagem, tem o copo armado pra todo lado, bebendo e fazendo roaça lá. No outro dia, eu tô obrigado a limpar quando eu chego o serviço. O senhor, ele faz uso de droga? O senhor, graças a Deus, eu nunca ouvi isso, nem falar nisso aí, só falar. Ele, de vez em quando, eu já ouvi falar que ele tomava, né, algum negócio. Mas eu, graças a Deus, nunca, só tinha aquele que acontecer, eu fumo, eu fumo, cigarro, tudo, eu fumo mesmo, direto. Cigarro de fome, papel, fumo. O soldado Helena, ele diz pra gente, né, que foi, tava cansado, mas isso não muda a natureza do crime, é um homicídio, ele vai ser preso mesmo. Exatamente. Nada justifica um tirar a vida do outro, né? Para nós, ele alegou que estava cansado das brigas e por ser agredido várias vezes, e que hoje, né, acabou a paciência. É assim que ele disse. Mas, por fim, não muda nada. Tá certo, obrigado, soldado Helena. É uma fatalidade que a gente acaba mostrando pra você, até com uma tristeza, porque irmão que mata irmão, no momento, no calor da discussão ali, do jeito que ele está, perguntei pra ele, né, põe de novo esse pedacinho. O senhor tá arrependido? Não, ele não presta. Não prestava, agora piorou, agora não presta mesmo. Tá vendo, ele fala que não tá arrependido, mas esse remorso vai bater lá. Bom, nós temos que mostrar pra você tudo que acontece na cidade, estamos trazendo mais esse fato triste. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.